E aí as pessoas que às vezes a gente convida para ir à igreja, que não tem desejo de ir para a igreja, através da família cristã, eles participam desse trabalho, conhecem Jesus Cristo e depois eles automaticamente vão para a igreja. Então nós vemos a importância da família cristã, estando sobre as igrejas, porque tem sido uma ferramenta que Deus tem usado para alcançar vidas. E graças a Deus, através da família cristã, as nossas igrejas missionárias, elas têm crescido, através desse trabalho. Quatro pessoas presentes nesse primeiro culto, aceitaram Jesus em 1º de janeiro, em Aliança. Jesus Cristo já estava dando o quadro de muitas vidas nesse país, através da família cristã. Então nós vemos a importância da família cristã, aí está o culto da família cristã, e aí a maioria das vezes nesses cultos são pessoas que, como eu falei, não vão para a igreja. Então nós vemos o resultado que isso causa na vida, de pessoas sendo impactadas através da Palavra do Senhor. São vários cultos aí, de pessoas sendo ministradas pela Palavra de Deus, o próximo. E aí o pastor Washington Silva e a irmã Tatiana Benizani, são o secretário-coordenador do SEBI, de Missões, ele é o coordenador-geral de Missões. E por isso nós vemos, através disso, o relato, que nós temos trabalhado com as missões. E que o mais importante é que nós possamos orar mais para que vidas sejam salvas, porque milhões e milhões de pessoas estão esperando esse salvo. Nós vemos uma parte ali de uma cidade, lá em Aliança, que pretendemos entrar para evangelizar, e nós sabemos que existem milhares e milhares de pessoas que precisam de Jesus Cristo. E, como nós sabemos, missões só se faz de três formas, você indo, orando ou contribuindo. Então nós sabemos que Deus tem usado a nossa oração, Deus tem usado a nossa oferta para mudar vidas de pessoas em outros lugares. E a França, a nossa igreja, ela tem crescido muito na Europa. E era, ao contrário, enquanto algumas igrejas estão fechando na Europa, nós estamos abrindo mais igrejas para a honra e glória ao nome do Senhor. E isso tudo por causa da sua oração, da sua ajuda e da sua colaboração. Nós queremos que, logo, logo, nós poderemos ver pessoas aqui da nossa igreja, documentadas, podendo viajar para participar da obra de missões em outros países. E, nesse momento, nós vamos nos colocar de pé para estar orando por missões, porque é uma necessidade que nós temos muito grande em missionários. Nesse momento, existem missionários que, às vezes, estão passando por dificuldade, às vezes emocionados quando estão longe da família, às vezes estão passando por conflitos. Mas nós, eles têm que saber que existe uma igreja que ora por eles. E nós somos essa igreja que está dentro, segurando a corda para a mensagem de missionários. Pai, nós te damos graça, Senhor Deus, porque nós te louvamos por tudo que tu tem feito em nossas vidas, a Deus. E aqui estamos, nessa noite, Senhor Deus, orando pela França, porque nós entendemos, ó Pai, a necessidade de nós pregarmos a palavra do Senhor. Nós entendemos, ó Deus, que tudo é conforme a Tua vontade, ó Deus. E nós sabemos que ali naquele país, ó Deus, a Tua vontade tem sido feita, onde vidas têm sido alcançadas, ó Deus, onde muitos brasileiros e até pessoas desta nação que estão ali por outros motivos, ó Deus, conseguiram encontrar a palavra que salva e liberta, ó Deus. E hoje estão sendo cuidados ali para trabalhar na Tua obra. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção pelo pastor que ali está, ó Deus, pelos irmãos daquela igreja que estão ali, ó Deus, pelos novos trabalhos que serão abertos, porque nós cremos no Teu poder, ó Deus, querido. Cremos na Tua vontade. Pai, querido, continue abençoando, ó Deus, visita-se sobre as suas necessidades, sobre todas as dificuldades, venha fortalecê-los, ó Deus, para guardá-los e protegê-los no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, e queremos crer, ó Deus, que vidas serão abençoadas dia por dia. Nós te louvamos, ó Deus, querido, e nós te bendizemos no nome santo, Jesus Cristo. Abençoe a França, o país que necessita, ó Deus, querido, da Tua mão poderosa, a Tua nome, em nome de Jesus. Amém. Ok, nós podemos assentar, que nós vamos, nesse momento, que hoje vamos com o pastor Maurício, para ver os outros dízimos e ofertas, e você estará colaborando nessa noite. O nosso envelope tem na parte de cima dízimos e ofertas, e a parte de comissões também. Se você quiser colaborar com missões, é só colocar ali a oferta, porque você terá certeza de que estará indo para o próprio missionário. Essa semana eu estava vendo algumas fotos em Santa Cruz, em El Salvador, do trabalho que está sendo feita ali, eu vi alguns moços colocando tijolos no pão de espelho na igreja, e aquela sensação de quando a gente vê uma foto da igreja, diz o seguinte, eu estou colaborando com esse crescimento. Então, quero convidar você a participar desse crescimento, em nome de Jesus. Pastor Maurício, lendo o Sobre os Dízimos e a oferta dessa noite. Salve os Dízimos e a oferta dessa noite. Glória a Deus do Sobre os Dízimos e a oferta dessa noite. Ele diz, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou com necessidade, pois Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer apontar em vós toda a graça, a fim de, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, a bonde e toda boa a honra. Glória a Deus, essa é a vontade de Deus, é devido que os seus filhos sejam conscientes com a obra de Deus, que possamos propor no nosso coração o fazer, não por obrigação, não por necessidade, mas por coração voluntário. É onde Deus nos abençoa quando participamos e ofertamos com o coração voluntário. Porque quem adora, quem ama a Deus, faz o amor. Porque Deus nos deu a seu filho por amar cada um de nós. E a Bíblia fala com amor e de igual a Deus. Que Deus é o próprio filho por cada um de nós. E por que nós, que amamos a Deus, não podemos também colaborar com a sua obra, com o mesmo amor. Porque se Deus está no nosso coração, nós também vamos colaborar, vamos fazer assim como Ele fez. Amém? Amém. Por hora de Deus, vamos orar. Pai querido, te damos graças, pela oportunidade que tu nos concede, que podemos colaborar com a tua obra, que podemos dar-se nos nossos dias, nos nossas ofertas, Deus, para que essa obra se perdiante, que a alma seja ganhada em todas as nações, que possamos mandar missioneiros, que possamos mandar ajuda, Senhor, onde há necessidade, Pai. Não somente a palavra, Senhor, mas o que eu estou bem feita, é um ato, Senhor Pai. Porque tu és um Deus que responde, Senhor, conforme, Senhor, tudo o que pedimos, Senhor Pai. É por isso que te damos graças, Senhor. No nome maravilhoso, que eu fico amado, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. 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 Quero rapidamente aproveitar aqui, já me perguntar com os avisos, quando vocês estão aí, enxergando o seu coloque, concluindo, próximo sábado, dia 26, e nós não tivemos a oportunidade de avisar no domingo passado, devido à questão de agenda, nós estávamos esperando que houvesse uma confirmação, então nós recebemos aqui a confirmação, nós podemos usar esse termo sábado, dia 26, também, que alguém pudesse vir da flora. Então, neste sábado aqui, especialmente, às sete e meia da noite, nós vamos ter aqui um culto, vai conhecer o batismo, do irmão Rogério, do irmão Acáxia também, então, eu queria convidar todos vocês, que pudessem vir aqui no sábado, nós vamos fazer um culto aqui, vai estar aqui a igreja, do Wachester, do pastor Joel Silva, tem uma pessoa também que vai ser batizada, então nós vamos nos unir, por isso que está sendo feito no sábado, e está vindo o pastor Humberto Solano Costa, na Flórida, para realizar esse batismo. O pastor Humberto, é o nosso vice-presidente, das igrejas aqui do América, é o nome de Deus, um excelente, pregador, uma bênção, e vai estar aqui, trazendo a mensagem do Senhor, com o nosso coração, e batizando, graças a Deus, que Ele está vindo, assim, Ele vai entrar na água gelada, nessa manhã, amém? Vira, então, eu convido você, eu sei que, de repente, já tem a sua programação, mas, é um dia especial, você sabe que, eu vou falar, porque ele não está aqui, hoje, está doente, ele fez uma cirurgia, então, eu não vou vir aqui, está vendo pela internet? Não fala, eu não vou vir aqui, sabe que, eu vou vir aqui, eu trabalho, então, é uma grande, para todos nós, o Senhor Jesus fez, a obra, está parado, que ainda, existe, ainda, Jesus fez 2%, ainda faltam, é 3%, mas, esse 2% é suficiente, para ele descer as mães, é uma bênção, já está trabalhando na igreja, que, é uma alegria, por Deus, vê-los descer as águas, batizadas, grande, então, vem, atenção, 7h30, vamos estar aqui, adorando a Deus, recebendo a palavra do céu, dando banho, nos irmãos aqui, e, depois, comemorando com eles, em nome do Senhor Jesus, é bem provável, como nós façamos aqui, uma ceia, e logo em seguida, do batismo, para que eles possam, já participar da primeira ceia, do Senhor, na vida de Deus, aleluia, e isso é o que Jesus, mandou você e eu, fazer na terra, e fazer discípulos, de todas as ações, batizando-os, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, aleluia, e nós estamos, cumprindo esse chamado, cada um, de vocês, faz parte, dessa grande vitória, em nome de Jesus, Amém? Então, eu conto com a sua presença, e rapidamente, o que eu vou, já vou subir aqui, como você está adorando a Deus, eu quero lembrar você, que dia 21 de fevereiro, começa a Escola Bíblica, de obreiros, lá no Havares, você que ainda não comprou, sua passagem, sua reserva, faça, a gente ainda tem, a passagem, está um preço bom, eu acho que vai valer a pena, aí, viu irmãos, vai ser, um momento especial, e importa a sua vida, você vai estar, naquele paraíso, ecológico, ouvindo a palavra de Deus, por três dias, Amém? Em nome de Jesus, vamos adorar, Jesus, para o carimpeco, Amém? Amém? O nosso Deus é maravilhoso, Amém? Ele é o nosso Deus, Ele é o motivo pelo qual nós vimos aqui, nesta noite, exaltar o nome Dele. Confuso és, rei do universo, tua glória enche a terra, e enche o céu, sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, Sua glória enche a terra, Sua glória enche o céu, Sua glória enche a terra, Sua glória enche o céu, Sua glória enche minha vida, Senhor, Maravilhoso é estar em Sua presença, Maravilhoso é poder te adorar, Maravilhoso é poder te adorar, Amém. 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 Amor tão grande Senhor. Amor que se entregou por nós, Deus. E a nossa resposta a esse amor Senhor é entregar a nossa vida por Ti, Jesus. Entregar o nosso ser entregar a nossa mente. Entregar o nosso coração Senhor. Entregar o nosso tempo Senhor pro Senhor, Deus. tudo que nós temos, tudo que nós somos nós rendemos aos teus pés nessa noite Senhor, porque só tu és digno Senhor, o Senhor nos fez pra isso Deus Aleluia Senhor, o Senhor nos fez pra isso pois tudo vem em ti que tudo sai em ti eu te vou caminhar tu és a dimensão o sol me guiar tudo pode passar teu amor jamais me vejo sempre há de existir louco amor seus braços só me vejo tudo eu te vou caminhar 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 tu és tu és Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Amém. em nome daquele que é que é, que é, que é divino Senhor na glória aquele que um dia os céus tiveram que gritaram em alto na paz eterno se abra deixe entrar na glória quem é o rei da glória é o Senhor poderoso aquele que peleja por nós aquele que luta por nós aquele que adesta as nossas mãos para a batalha aquele que firma os nossos joelhos é aquele que nos colocou sobre um alto rochê aleluia aquele cuja glória está sobre as nossas vidas constantemente aleluia é aquele que nós nos rendemos nessa noite apesar das lutas apesar das dificuldades apesar dos rios transbordarem dos ventos soprarem forte contra a nossa amitação é diante dele que nós nos rendemos nessa noite é diante da tua majestade que nós nos prostramos neste santuário para dizer Jesus faz tudo para nós aleluia nos rendemos aos teus pés nos rendemos aos teus pés eu me rendo aos teus pés É tudo real Ainda que você não tenha vontade Ainda que você não tenha vontade Eu me danço aos seus braços Onde encontrou o meu refúgio Eu me danço aos seus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me danço aos seus braços Onde encontrou o meu refúgio E ao seu braço aqui Onde encontrou o meu refúgio Eu me danço aos seus braços És tudo o que eu preciso pra viver Eu me danço aos seus braços Eu me danço aos seus braços Os meus céus No meu refúgio Aleluia! E vira esse lugar, adorável a esse Deus, ou talvez nesse meio eufólico vai estar na presença do Senhor, o Espírito do Senhor, de uma maneira ou de outra você está aqui nessa noite, de uma maneira ou de outra o Espírito do Senhor te trouxe aqui, nós cremos que essa é a vontade para que os seus filhos se vejam no mundo, se reúnam para adorar, para cultuar e em Espírito de verdade, para escutar a sua palavra, se assim ele quer, se assim eles encontram, eu quero te convidar nessa noite a nós, entrarmos em uma área bem difícil, na verdade é uma área que muitos não gostam nem de escutar, mas eu entendo que é necessário que nós entremos, que possamos entender um pouco mais a respeito da nossa grande luta e batalha pela fé, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, E se você não tem uma Bíblia, você possa sentar perto de alguém, ou convidar alguém para sentar perto de você e abrir no livro, lá no Antigo Testamento, fica antes de Salmos, o livro de João, capítulo 1º. E o livro de João, capítulo 1º. Veciclo 1º. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, antes de Deus usar um homem, ele primeiro quebra este homem, e às vezes quebra ele mais do que ele imagina. Na verdade Deus trabalha melhor em vasos, usando vasos quebrados. Alguns aqui têm tido essa experiência e sabem que assim, quanto mais nós desejamos, nós almejamos, cruzado por Deus, maior deve ser a nossa disposição de sofrer por ele. Quanto mais nós desejamos que Deus nos use, numa proporção igual e até, para não dizer maior, deve ser a nossa disposição de querer sofrer por ele. Na verdade não existe nenhum caminho fácil para servir a Deus, amém? Eu creio que aqueles que estão aqui, que têm tido mais tempo nessa caminhada, sabem que não é fácil. Querer andar de verdade com Deus não é fácil. Amém? Amém. Ou seja, todo aquele que se alista nesse exército, ele vai para o campo de batalha. Se alistou hoje, hoje mesmo, ele vai para o campo de batalha. E a verdade é que quanto mais nós avançamos para a linha de frente desse campo de batalha, quanto mais nós caminhamos em direção ao front da guerra, aonde está tendo lá a trilharia pesada, mais nós nos colocamos entre o fogo cruzado, entre Deus e o diabo. Esta noite eu quero, com a permissão de Deus, ministrar para você, sofrer, vendo o invisível, conhecendo o invisível. Aquilo que acontece 24 horas por dia ao nosso redor, mas os nossos olhos carnais não podem ver. Mas que acontece, e faz parte da tua vida no momento em que você está andando, no momento em que você está sentado comendo, no momento em que você está em casa assistindo televisão, no momento em que você está na sua cama dormindo. Você pode não ver, mas existe uma guerra, aleluia, ao seu redor. E você salistou com ela. Que Deus nos ajude, que você entenda. Que o Deus quer falar conosco. Em outras palavras, quanto mais eu me decido pelo Senhor, quanto mais eu quero me relacionar com o Senhor, mais eu vou atrair o fogo do diabo na minha vida. Eu quero que você entenda isso. Se houve uma hora, um tempo, uma história da igreja, a igreja precisa estar desperta, precisa estar acordada, precisa estar equipada, esse é o momento, essa é a hora, porque é o último momento da igreja na Terra. Nós não queremos ficar desapercebido. Agora você pode pensar, pastor, mas é assim, sempre foi assim. Se você olhar os profetas do Velho Testamento, e você for analisar a história daqueles homens, que foram separados por Deus, que Deus falou, Então, vem cá, você vai ser meu profeta, você vai ser meu mensageiro na Terra. Veja a história deles. Esses homens se tornaram homens isolados da sociedade. Deus os separou, para ele, do mundo. Agora você vai estar comigo. A casa e a habitação deles eram cavernas e desertos. A solidão era companheira dia e noite. Veja a história dos profetas. No Antigo Testamento. Para eles não era fácil. Houve mártires no Antigo Testamento. Homens que deram a sua vida por amor ao Senhor Deus. Homens que se dispuseram a ser boca de Deus na Terra. Deus os ungiu. Deus os honrou. Deus concedeu poder e autoridade a eles. Mas eles foram rechaçados pela sociedade. Perseguidos pelo seu povo. E a maioria foi martirizado. sempre foi assim. A diferença é que eles não tinham o conhecimento que está disponível para mim. A diferença é que eles não conseguiam ver o invisível. mas o Senhor Jesus lá na cruz do Maranhão. Ele despojou principados e potestades e os expôs publicamente. Aleluia. para que todo mundo pudesse entender que a partir daquele momento eles não tinham mais como se esconder. e que havia e existe uma batalha espiritual. e que você e eu fazemos parte dela. Diga-me, Luiz. Amém. As expectativas de vida dos apóstolos, dos profetas eram iguais aos apóstolos. não tinham muito tempo. Mas eles tinham uma esperança viva no coração. Foi assim que os apóstolos, lembra? Não eram doze? Onze dos doze foram martirizados. O último, João de Agarinho foi mandado viver numa ilha deserta a ilha de Márquicos. O maior pregador que caminhou nessa terra o maior missionário o Deus homem, o Senhor Jesus Cristo que andou fazendo o bem nessa terra. Ele foi desprezado, rejeitado martirizado, crucificado, morto na idade de 33 anos. Porque ele simplesmente veio trazer boas novas para este universo para este mundo, para mim e para você. Lá em João, no capítulo 15, verso 18 estava a sua Bíblia comigo lá rapidinho. Obrigado. Obrigado.